Já conhece a 22bet? Não conhece? Vou te apresentar. A 22bet é uma das maiores casas de apostas esportivas da Europa e a nova parceira aqui do canal. Eles, inclusive, possuem Ronaldinho Gaúcho como embaixador deles aqui no Brasil. Fazendo um depósito mínimo de R$ 50, você recebe uma duplicação desse valor até R$ 600 depositados. Esse valor será duplicado. Não perde tempo, faça sua fezinha, não só no Bahia, mas também em outros esportes. Não perde tempo e agora, sem mais delongas, bora para o vídeo. O André Luiz Badaró. Boa noite, torcida do Bahia, muito irritada com o Freeland e com o Belintane. Perdemos duas vezes para o Cruzeiro nesse fim de semana. No campo e fora, atravessaram o Xai. O Xai tinha a negociação bem próxima com o Bahia. Cara, é assim. O Xai, na atual temporada, especialmente quando os reforços começaram a chegar no Botafogo, não jogou. Mas no ano passado, ele foi o grande destaque do Botafogo campeão brasileiro da Série B. Então, é um tipo de reforço bem interessante, bem legal. Tem algum reforço para vir? André, cara, toda vez que eu tenho conversado com a galera do Bahia, tem sido muito mais no foco do Bahia City do que de qualquer outra coisa, né? John Textor barrou a ida do meio atacante para o Tricolor. Informação do Matheus Barbaço. Segundo Emerson Júnior, jornalista alagoano lateral Marcinho, já está em Salvador e será jogador do Bahia. Repercussão negativa da torcida do Bahia. Marcinho, hashtag Marcinho não. Ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter no dia de hoje. Por que essa rejeição tão grande ao Marcinho? Antônio é que está me ajudando com essas informações. Que coisa, hein? Que coisa. Bom, André, abraço para você, meu. E a SAF do Bahia? Pergunto. O Bahia vai sair. O novo prazo é de 30 a 45 dias para que seja votado no Conselho Deliberativo e entre os sócios, tá? Há uma série de determinações que já foram divulgadas. O Belintane se reuniu nos últimos dias com um grupo político super importante no Bahia. Deixa eu até ler algumas das novidades rapidinho para vocês. Acho que é um assunto interessante para a gente trazer em detalhes para vocês. O encontro do Belintane se deu com um grupo político chamado Revolução Tricolor. E entre outras coisas, o trâmite natural é de 30 a 45 dias a partir da última segunda-feira, tá? Não haverá cláusula exigindo resultados esportivos. Essa era uma dúvida que existia. Era um pleito do Bahia. O Grupo City se recusou a aceitar, mas em contrapartida, Se o time cai para a Série B, o Bahia mantém o mesmo patamar de... Continua recebendo o mesmo investimento que seria na Série A. Então imagina-se que suba até com alguma tranquilidade. Todos os ativos referentes ao futebol serão geridos pela SAF, incluindo até o Museu. E planos em relação à Fonte Nova a partir de 2028. A ideia do Grupo City é, quando acabar essa atual concessão, mudar o status da relação com a Fonte Nova, em vez de ser um cliente e passar a ser um sócio, tá? Que dia eu vou tentar trazer o Barbasso para bater um papo com a gente ao vivo numa live. Fechado? Ele é o... Ah! A treta do Marcinho, por causa do Bahia, por causa do acidente. O Marcinho, vocês vão lembrar, né? O Marcinho, ele acabou se envolvendo num acidente que matou dois professores. E jogador do Botafogo, vocês vão lembrar, né? Entendi, tá. Vocês vão lembrar, aquele caso, ele inclusive fugiu, depois encontraram o carro dele. É um caso tão sério quanto o do Renan. Parte da torcida iniciou uma campanha contra a vinda do lateral. Ele responde na justiça por homicídio culposo. Boa! Seguindo com... Tem uma reunião marcada para o Conselho Deliberativo, ainda sobre a questão do Banco Opportunity. Essa questão precisa ser resolvida antes da oficialização com o grupo CIT. CIT Futebol Group, esse CFG que ele tá escrevendo, tá? 30 a 45 dias, a ideia é que o acordo com o CIT Futebol Group seja colocado em votação. A partir daí tá tudo resolvido, pra que o Bahia CIT, se é que vai ser esse o nome, se torne uma realidade. Isso, pessoal, não se esquece, hein? Cadastre-se, registre-se na 22bet, faça parte da nossa família, apoie o Projeto SBTV, inscreva-se no canal, ative todas as notificações, deixe o seu like e, é claro, um comentário sobre os assuntos que foram abordados nesse vídeo. Peço a compreensão de vocês por não estar aparecendo, né? Esse vídeo tá sendo gravado na madrugada, então por isso que eu não tô aparecendo aqui com mais efusividade. Beleza, pessoal? Então, um abraço pra todos vocês, um bom início de semana, bora pra Bahia, sexta-feira tem confronto importantíssimo contra o Náutico na Arena Fontenova. É isso, até o próximo.